Vem, filha, a nossa vida é profetíssima, amor, 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 amor. Vai ter virada, aleluia, vai ter virada, quem te viu perdendo, vai te ver vencendo, vai ter virada, aleluia. Vem, filha, a nossa vida é profetíssima, amor, 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 amor. Vem, filha, a nossa vida é profetíssima, amor, 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 amor. Eu não vou ser pra te ver, e o último é que te fez de medo, é hora da sua vida. Aleluia! Atenci into anote. Vete e aqui no lo canto. Aconte o amado e esconde no me engano, Reota no que? O que? Esa? Que suena, no me engano, Lo canto en tu corazón. O que? Atenci' tu amor! Amado y amado! Ese? Definitivo, vai para el amor. Esta tuera, tu me engano, tu amor Eu não entendo pra você Me leva a sentir fora da piada Na tua estrada eu não sei só na piada Vai ter vitória pra você Desde o meu lado de onde eu estou Desde o meu lado de onde eu estou Eu sou a senhora Eu não entendo pra sua história Escreveu uma imagina de vitória Eu não entendo pra você Eu não entendo pra você Vai ter vitória pra você Porque te lhe dito a sua cor Vai ter vitória pra você Vai ter vitória pra você Vai ter vitória pra você Eu não entendo pra você Porque te lhe dito a sua cor Eu não entendo pra você Vai ter vitória pra você É comidora da minha vida Porque Amém.